Fala galera, beleza? Eu sou o Eric Vazcki e hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre as novidades do meu canal e também o fazer um unboxing da minha nova câmera. Bom, se liga aí pessoal. Qual vai ser as melhorias do canal? Eu percebi que o meu canal estava muito parecido com os outros canais de pesca e está muito simples. Então agora eu pretendo inovar mais, me dedicar mais ao canal e trazer o melhor conteúdo possível pra vocês. Eu quero trazer também mais vídeos pescando, mostrar mais espécies e também novos lugares pra vocês conhecerem. E também quero focar bem nos meus vídeos a represa Biringues. Não sei se vocês conhecem, mas ela fica bem próxima onde eu moro, né? E apesar de ser um local mal falado por ser poluído, ter muitos assaltos e não ter peixe, ainda há pontos muito bons de pesca, está saindo muito peixe e preservado. Muitas vezes só precisa fazer uma servinha pro peixe encostar. Mas também não significa que você está pegando muito peixe, você vai levar todos, né? Vamos ser consistentes e pegar só o que precisa, só pra fazer uma peitada lá. O resto devolve pra próxima você pegar também. Agora eu vou fazer o review da câmera Xiaomi. E antes quero falar o porquê, eu comprei essa câmera. Bom, tinha uma grande variedade de câmeras no mercado e a mais famosa é a GoPro, porém é muito cara. E eu estava procurando uma coisa mais barata e de boa qualidade. Quando eu encontrei a Xiaomi, eu fiquei um pouco em dúvida e meio a receio de comprar. Porque era um produto chinês, né? Aí você não sabe se ela vai ter uma boa qualidade, um bom desempenho e se vai chegar tudo certo, né? Mas só que eu comecei a ver alguns unbox de outras câmeras Xiaomi, percebi que ela tinha uma boa qualidade e era muito boa. Então eu optei por ela mesmo. Agora eu vou mostrar ela detalhadamente, falar um pouco sobre ela, sobre os acessórios e o que eu comprei à parte. Bom, a caixinha dela é bem simples, mas é muito bonita. Aí vem a câmera. Ela é bem pequenininha mesmo assim, ó. Também vem, junto vem um... Um cabinho aqui pra eu passar os vídeos, as coisas. Uma bateria. E aqui vem o manual. Porém, não vai dar problema em entender nada. É em chinês. E... É só isso. Bom, eu comprei também o case. Vou colocar a prova d'água. Achei ele muito bacana, muito bonito. Comprei um cartão de memória de 32GB. E mais uma bateria. Com um carregador. Porque a durabilidade da bateria dessa câmera não é muito longa. Então, a prevenir, eu já comprei duas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Pra fortalecer o seu canal, deixe seu like no vídeo. E também, se você não for inscrito, se inscreva pra ajudar. Falou, galera. Abração. 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 E aí